E aí eu fui fazer show no Japão, aí cheguei no Japão, já tava marombeirinho, né, tinha acabado de operar, tava malhando. Falei, cara, vou malhar no quarto, não tem academia, vou malhar no quarto. Aí comecei a malhar no quarto, travei, pincei um nervo aqui na coluna, uma dor do caralho, aquela que você respira dói, respira dói. Falei, puta, tem show hoje à noite, eu tenho que tá bem. Pô, eu moro nos Estados Unidos, você vai na farmácia, tu olha pra atirar, não precisa nem perguntar pro médico. Tem uma foto do cara na caixa do remédio apontando pro lugar que dói, pra vértebra, que você precisa de um remédio pra vértebra 12. Exatamente, em vermelho com o cara botando uma seta, assim. Falei, cheguei no Japão, vai ser a mesma coisa, Japão é foda, né, Japão é tecnologia, os caras tem robô e o cacete. Falei, Japão, vou tirar onda. Aí cheguei na farmácia, tudo em japonês, assim, eu falei, caralho, que merda, não vou conseguir. Aí tinha um japonêsinho, eles estão sempre felizes. Eles estão sempre felizes, assim, nós moramos no Japão, né, estão felizes. Claro. É, aí eu falei assim, hi, hi, hi. Aí eu falei, inglês? Aí o cara, no, no, feliz, eles dizem que não rindo. Aí eu falei, é, aí eu falei, caralho, não fala inglês, eu falei, é, aí eu comecei a desmaiar. Ó, eu, eu tava, do nada. Ah, do nada, ah, 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 aí, ah, até agora, ah, tem algum, ó, pra, tiro pra você. Você fez isso. Eu fazendo o assessor do Bolsonaro total pro cara, aquele cara do lado do Bolsonaro. Aí, aí, aí o cara, aí o cara fez assim, ah, 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 falei, pô, sou bom pra caralho, eu sou engraçado na mímica, tirei onda. Ah, 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 ah peraí, peraí. É dois de uma vez? Ou é um a cada doze, doze horas? Eu cheguei pro cara assim, é o cara aí, peraí. De novo. Aí foi achando que tinha me ensinado o japonês. Eu falei, não, é ok, já entendemos. Agora é ou é aí aí e o japonês ficava horas assim e eu ficava assim, tá já peguei essa parte aí. Mas o que eu quero saber se é aí eu falei, foda-se, tomei dois no morrito aqui, melhorou a dor, consegui fazer meu show.